O Tempo e a Lavra Renato de Oliveira Prata A vida plantou em mim sonhos que devo regar, tal as mudas do jardim. Qualquer agenda é paiol, onde anoto devaneios a luz primeira do sol. Sou que safra temporã, ao repetir a colheita, não há de ser coisa vã. Querendo, eu faço prova, qual seja o sonho colhido em meu quintal se renova. De canto, a Lavra do Tempo, Salvador, setembro de 2024. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Abertura 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 Obrigado.